Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada em Filipenses, capítulo 3, versículo 14, e tem o seguinte texto Prossigo para o alvo Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem Prosseguindo Encontras o semblante amargo da solidão no momento em que as circunstâncias te compelem a deixar o conhecido Supõe que a construção de toda a existência desaba sobre ti mesmo, como se a ausência da moldura familiar te rasgasse o quadro da própria alma Corações amigos, atraídos por outras sendas, abandonaram-te os ideais Pessoas queridas deixaram-te a sós Aposentaram-te à distância do trabalho de muitos anos Ou a morte, de passagem, ceifou o sorriso dos companheiros que te eram mais caros Sentes, por vezes, que estás deixando para trás tudo o que te parece mais valioso Entretanto, não mais é verdade Basta jornadeies corajosamente adiante E buscando expressar-te em novas formas Reconhecerás que o amor e o trabalho são mais belos em teu caminho Compreenderás, então, que podes adicionar novas parcelas de alegria A felicidade dos que mais amas e que podes servir com mais entendimento As aspirações que te inspiram a marcha Se a vida te apresenta a fisionomia triste da solidão Recorda a própria imortalidade e não te detenhas O menino deixa a infância para entrar na mocidade O jovem deixa a mocidade para entrar na madureza O adulto deixa a madureza para entrar na senectude E o ancião deixa a extrema velhice para entrar no mundo espiritual Não como quem perde os valores adquiridos Mas sim, prosseguindo para o alvo que as leis de Deus nos assinalam a cada um Se você gostou desta mensagem E ela de alguma forma tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorriodejaneiro.am.br E nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos Que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão da divulgação da doutrina espírita Felícia ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor